Olá pessoal, estou aí de volta para passar outra dica no Wilcon Designer 9. Hoje eu vou mostrar para vocês como usar a ferramenta entrada B. Uma ferramenta legal, uma ferramenta que a gente geralmente usa, eu pelo menos uso ela quando eu estou precisando fazer algum objeto vazado, um círculo, um quadrado, que seja um objeto vazado, né? Então eu posso usar ela da seguinte forma, seleciono ela, né? Beleza, selecionei, digamos, vou fazer um quadrado aqui, a parte de dentro dele, né? Aqui ela é fácil de usar, entendeu? Beleza, fiz um quadrado, o que eu vou fazer? Vou apertar o Enter uma vez. Pronto, apertei o Enter uma vez, né? Então agora eu vou fazer a parte de fora. Olha lá. Eu vou fazendo a parte de fora. Pronto, dou outro Enter. Aí ele faz esse objeto vazado. Eu poderia fazer um círculo, né? Vamos lá, peguei ele. Aqui, né? E vou. Normal. Beleza, dou um Enter. Faço o círculo de fora, normal. Lá. Pronto, outro Enter. Tá aí. Né? Então é uma ferramenta bem legal. Desconhecida. E que ajuda em bastante, em bastante tipo de, 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 de criação, né? Outra dica legal é usar o enchimento de motivo. O enchimento de motivo com o ponto, com o, com o, com o efeito 3D, né? Que também é bem fácil de usar, sabe? Então aqui, ó. Digamos, vamos pegar aqui um círculo. Deixa eu fazer um círculo. Um círculo. Um círculo. Um círculo. Um círculo. Obrigado.